Sim, é possível revisar o valor da pensão e essa é uma questão muito discutida e complexa. É importante o que os advogados e a doutrina costumam dizer. Deve-se respeitar o binômio necessidade versus a possibilidade. Então, a necessidade de quem recebe versus a possibilidade de quem paga a pensão. Então, vai ter que se comprovar em juízo que a necessidade é maior ou menor ou a possibilidade de pagar em razão de algum motivo específico diminuiu ou aumentou. O juiz vai analisar e dependendo das provas e das justificativas, ele aumenta ou diminui a pensão alimentícia. Esse é um procedimento judicial que deve ser observado e o que vai valer efetivamente é a decisão judicial a respeito do pedido.